Caraca, Metal Ball Studios. Que porra é essa? O caráter é muito chato, Master Jota. Metal Ball Studios. Quer ver? Não tem nada a ver. É um vídeo do Neymar. Quer ver? Tá, o que você quer ver aqui? Tem várias paradas. Cratera da Muba, comparação. Vamos ver. Ah, e sorte que o ser humano não caiu em nenhuma cratera, né? Já pensou se ele tivesse caído em uma cratera? Caraca, a cratera é de 20km. Caraca, a cratera é de 20km. Caraca, a cratera é de 20km. A cratera é de 50 mil. Ainda vai cair um meteoro na terra e destruir algum país Ah, mas se isso acontecer, Estados Unidos Sempre cai lá Hum, cê é louco, isso Qual o nome da cadeira? Qual o nome da cadeira? Ah, e sorte que o ser humano caiu no lugar certinho, né? Que dava pra ver tranquilo tudo, né? Não parecia ter nenhuma cratera Né? Sorte, né? Caralho, 100 quilômetros, mano Mas eles só tão mostrando o diâmetro Tinha que mostrar a profundidade também, né? Vamos ver o primeiro O impacto da lua Ah, eu pensava nisso também Tipo assim, se eu fosse um ditador Tipo assim, se eu fosse um ditador Um presidente, assim Eu ia ser meio megalomaníaco Igual os caras do passado O que eu ia fazer? Primeira coisa que eu ia fazer no Brasil Ia ser uma pirâmide Aqui no Brasil falta pirâmide, cara Vocês podem dizer o que vocês quiserem Mas a gente não tem uma pirâmide A primeira coisa que eu ia fazer Ia ser uma pirâmide Um zobelisco Ia mandar podar a Amazônia toda Pra gente saber o que tem ali embaixo Se tem Ratanaba, se não tem Poda tudo Não taca fogo não Porque pode dar merda Poda Vem podando tudo As árvores A gente pode até plantar em outros lugares Né? Pode até plantar em outros lugares Distribuir pelo planeta Pelo Brasil Até pelo planeta mesmo Que ia ser melhor E a gente ia saber o que tem ali Naquele lugar E outra coisa que eu ia fazer Que ia ser tipo assim Uma das minhas ideias mais Ia ser Destruir a Lua Eu ia tentar destruir a Lua Eu ia tentar destruir a Lua Ah é Os Estados Unidos Já tentou destruir a Lua Não é? Tem uma história dessa Não tem uma história dessa Que os Estados Unidos Tentou destruir a Lua Pior que tem Porra Que pena que a gente não conseguia Ah o Bolsonaro Também tentou No relatório de inteligência Essa Dabi em paralela Tava lá Essa porra Que eles esconderam Que o Bolsonaro Queria destruir a Lua E o robô da Unreal 400 mil quilômetros De distância Dá pra chegar lá Não dá Quase em Angra dos Reis Não é? Quanto tempo o homem Demorou pra chegar na Lua Alguém sabe? Aquela nave Oito dias Vocês sabiam que a luz do sol Demora oito minutos Pra chegar na Terra? A montagem de agra A lua atrai água? Acho que atrai, né? A lua tem alguma porra dentro dela que atrai água. A lua controla os mares, né? Tu vê que ela tá chegando, a água tá vindo junto. Se a lua chegar muito perto da terra, ela pode sugar a água da terra. Caralho. E o avião deu merda, hein? Será que isso ia afetar a gravidade? Caralho. Aí, a lua tá sugando a água, viu? Por isso que tem que destruir a lua, cara. Porque aí não acontece nada disso. Caralho. Será que a gente ia ver a lua chegando perto, cara? Será que a gente ia ver? Ou a gente ia morrer antes? Acho que a gente ia morrer antes. Ah lá. Vai afetar o Brasil? Acho que você não afeta o Brasil não, hein? Não, não, não. Não, não, não. Ah, é um meteoro de 4 metros. Ah, ele morre, né? De 4 metros morre. Não é 4 metros? É, 20 metros ali, o tamanho. O 20 metros. O 20 metros. Hum, caiu vários pedacinhos, né? Como é que a nave passou por aqui da terra? Essa porra é que bateu aí ao domo, cara. Caraca, tá mais um prédio, ó. É bom que todos os meteoro caem em Nova York, né? Ah, a cratera vai ser de 1 quilômetro só. Ah, tá, a cratera é 1 quilômetro, mas destrói tudo em volta. Tamanho da torre Waffle. Mas se a massa da terra é maior que a massa da lua, por que não ocorre o contrário? Da terra bater na lua? Dizem que a lua era um pedaço da terra, né? Que se chocou com uma parada e soltou. Era terra assim, era uma bola assim, tinha um pedacinho assim que era a lua. Ficavam juntas, tá ligado? Um bolão assim, uma bolinha pequena. Aí bateu uma porra ali e soltou. Um bolão assim. Um bolão assim. Um bolão assim. Aí vem ele, ó Cheio de ódio Agora vem cá, da onde que sai esse meteoro? Esse aí foi doido Qual foi o tamanho do meteoro que matou os dinossauros? Essa história que matou os dinossauros é mentira também, cara Caralho, 20 quilômetros é foda Esse é o dos dinossauros Hum, teve até lava esse, hein 100 quilômetros Vai cair lá em Roma esse Ainda bem que nenhum cai no Rio, né O que é um? O que é um? O que é um? O que é um? Pegou fogo até no mar, mano. Será que esse aí acaba com o planeta? Acaba, né? O Brasil foi intacto, né? Graças ao presidente Lula. É o presidente Lula que salvou o Brasil dessa. Caraca, 940 quilômetros. Série. Caralho, mas aí também é mó bichão, mano. Caraca, 940 quilômetros. Virou o sol. Caralho, que doido, né, cara? Foi assim que surgiu o sol. Caralho, que doido. Caralho, mas aí também.